Então, essa questão da limpeza ali dentro de casa também pega muita gente por aí. Porque ao invés de dar liberdade por causa da limpeza, acaba a gente se livrando cada vez mais pra casa permanecer limpinha. Mas existem várias estratégias que a gente pode utilizar pra deixar a casa limpinha e mesmo assim dar liberdade. Pensa comigo assim, qual seria o ponto crítico de ela não poder ficar aqui dentro o tempo inteiro? O quintal. Molhou lá fora, tá o orvalho e tal, mas pisou no barro e traz o barro pra dentro. Que tal então, nos períodos que tem essa humildade, essa humildade, essa humildade na terra lá, a porta fica fechada e ela fica daqui pra trás. Então, às 9 horas da manhã, que o sol não saiu ainda, tá morado lá, certo? Então, não pode entrar, certo? Então, não entra. Depois, nesse momento de acercular, que a gente já percebeu que ela tá sequinha, pô, entra. Chegou o finalzinho da noite, se choveu, se não choveu e tal, ou tá molhado, melhor colocar pra dentro. Posso dar uma opção que seria a melhor de todas? Claro. Deixa eu dar uma olhada. Não é uma área tão grande. Isso é o que eu fiz lá no meu espaço, lá no espaço Luizúculo. Tirei tudo que era terra, coloquei grama sintética. Não tem mais sujeira. Mas o meu xuxi, tudo bem? De boa. Você passa uma vaca em cima, pronto, acabou. Assim, eu vou ser bem sincero, é uma bênção. Vocês encontraram uma grama sintética que vocês achem legalzinha, tal, e demais, pô, você faz uma extratura, aqui já é plano. Você só precisa passar uma areia em cima, tira essa grama, né? Porque senão vai ficar uma terra orgânica, vai decompor, ficar umas bolsonas assim fez. Você dá uma planeada com areia ou com brita, pois a grama sintética acaba o rutor de cabeça. Não corta, não decora, não decora, não estraga, não estraga, não estraga a grama. Ela não estragassa. Tem várias manchinhas que a grama vai morrer por conta da urina, normal, a urina queima a grama. O mais legal, então, é essa ideia, esse conceito de tirar os territórios e ajudar na questão da limpeza a partir de agora. Todos os momentos que vocês perceberem que você conseguiria deixar a casa limpa, não deixá-la na frente. Ou leva a cheia lá pra frente também. Pra ela poder interagir cada vez mais. Um problema dela é que tem que estar aberto pra ela poder ir fazer o cixuzinho dela. Porque se eu fechar, ela vai achar um lugar pra fazer. Entende? Exatamente. Precisa estar aberto, né? Ela faz muito mais lá no fundo, porque a porta geralmente está aberta aqui. Ela tem a liberdade de ir lá perto das plantas, ali, no jardinzinho, ela vai ali e faz necessidade. Quando, na verdade, ela queria estar lá na frente. O layout da casa é muito bacana. Vocês conseguem ter três zonas separadas, se vocês quiserem. Mas o legal é que vocês consigam unir tudo isso aí. Tentar achar a opção mais legal pra conseguir unir tudo isso aí, de uma coisa só. Certo? Tentar achar a opção mais legal pra conseguir unir tudo isso aí.